Agora eu vou passar a bola. O Renato Alencar é um piauiense que escreve código e hackeia coisas desde os 14 anos de idade. Ele é campeão do HakaFleg de 2016 e atualmente está super focado em programação funcional. Pô, você quer complementar com algum? Não, eu tinha adicionado umas paradas no slide, então eu falo na hora. Tá, para começar, a ideia são alguns hacks, todos eles são exatamente relacionados e nem todos eles são realmente para usar em produção. Na verdade, nenhum, não sei se é o ideal. Eu sou muito curioso, então eu gosto de ler coisas e entender como o código funciona. Então um dia eu disse, vou ler o código desse negócio e vou entender como funciona. E chegou nesse ponto. Tem vários outros, eu coloquei 7 porque eu acho que era o que cabia e ainda assim está um pouco limitado para o tempo. Alguns eu vou passar mais para cima porque tem um que eu quero mostrar em mais detalhes, tem um que eu vou mostrar como funciona e mostrar ele rodando. Mas enfim, vamos lá. Primeiro, quem sou eu? Bem, eu uso essa foto, então vocês vão ver essa foto minha por aí porque é a única foto que eu acho que é legal para me tirar foto. Tá aí meu Twitter, quem quiser me seguir no Twitter, no GitHub e ver as maluquias que eu faço lá. E meu Telegram. Na Telegram eu botei como contato, se alguém quiser falar comigo, mas é melhor procurar ele porque vocês vão lembrar o que está escrito aí. E normalmente eu sempre vejo as pessoas falando informações relevantes sobre elas mesmas, então eu decidi falar algumas coisas. Eu larguei a computação no sexto período, eu acho que todo mundo largou aí alguma coisa. Eu programo em Pascal desde 2011, desde os 14 anos, eu acho que foi a primeira linguagem de verdade que eu aprendi. Eu trabalho em empresa que ninguém conhece. Eu sou campeão da Record Fego em 16, é uma coisa que eu acho que é realmente relevante. E eu faço o Cursed Coding, que é basicamente fazer coisa aleatória que fica muito bizarro e as pessoas me xingam no Twitter às vezes por causa disso. Eu sou péssimo fazendo slides, então tem a prova logo em sequência. Bem, então, para começar, a gente tem que falar um pouco sobre como os internos do React funcionam. E, basicamente, o React tem esse algoritmo que se chama de Fiber, que é baseado no conceito de Fibers, que são unidades de concorrência. E como o React funciona? Traduzindo os elementos que você renderiza para Fibers. E cada Fiber pode emitir outros Fibers que são outros componentes, no fim das contas. E um Fiber corresponde ao componente, o componente pode ter mais de um Fiber. E eles estão relacionados nessa árvore, né? E é basicamente uma lista encadeada, que você pode ir e voltar nessa lista. A execução dos Fibers pode resultar em Efects. Os Efects são basicamente coisas que vão ser executadas. Então, mudança de estado, renderizações e etc. Isso é importante, porque a maioria das coisas que vem à frente são resultado de entender como essa estrutura funciona internamente. A primeira coisa é parar atualizações. Às vezes você pode simplesmente não chamar o setState, o dispatch do useReducer, mas às vezes você está dentro do useReducer e de dentro do useReducer você quer parar a atualização e dizer não quero mais atualizar daqui, daqui em diante. Então, como que funciona? Esse pedaço do código é um pedaço do código de como funciona o useReducer por dentro, do que é chamado quando você chama o dispatch do useReducer, do React. E você pode ver nas últimas linhas de código que ele só atualiza se você tiver um novo estado. Se o estado novo for diferente do antigo, você vai ter realmente uma atualização, uma renderização de novo. E esse use não funciona só para valores, ele funciona para identidade também. Então, às vezes você tem um objeto e ao invés de, se você quiser parar a atualização, você pode retornar o mesmo valor ou o mesmo objeto. Então, o exemplo que eu tenho é de um cone do Spotify que eu fiz que chama SpotVral, depois vocês vão olhar lá no GitHub, que a ideia é um cone do Spotify com back-end e front-end. E no Play, implementar um Play é muito complexo, tem muitos fatos diferentes. E com a mudança do tempo no Player, ela tem granulação de milissegundos. Então, vai vir muito evento, vai entupir a fila de atualizações, você vai ficar com a interface que não responde. E eu não queria fazer algo que de meio mil segundos ficasse vendo, ou de 16 em 16 mil segundos. Eu queria que entre 59 segundos, o ponto 999 passou para um segundo, ele atualizasse. Então, o que é que eu faço? Eu pego só o tempo dos segundos, e se ele for igual ao tempo que eu já tenho, eu retorno o mesmo objeto. E a outra vantagem é que eu posso ter um estado para dizer, tá, durante esse tempo aqui, ignore as atualizações que vêm ali pela frente. Por quê? Porque no slider, quando eu movo o slider, ele também enche de atualizações. E essas atualizações também vão responder direto no elemento de áudio. Então, enquanto eu estiver movendo durante um tempo, enquanto eu não soltar o slider durante um tempo, eu quero que ele pare de atualizar direto. Então, para isso que serve essa ideia do Ignore Subsequent Updates. Tá, vamos para a próxima, que é debulgando no modo hard. Muita gente usa React, inclusive Twitter e Discord, por exemplo. Só que muita gente desativa o React DevTools para você não poder inspecionar como funciona a interface usando o React DevTools. Porém, você ainda tem as instituições internas no React. Não foram mudadas. Então, qual é que é a ideia aqui? Quando você renderiza uma aplicação React naquele, você tem lá uma raiz, né? Você chama a raiz, que é root ou react root, e você renderiza nela. Você tem, o React adiciona um react root container para esse elemento. E ele tem toda a raiz, toda a estrutura dos fibers lá dentro. E você pode inspecionar ela. Basta você fazer uma busca em profundidade nessa árvore, que é basicamente esse código aqui. Então, a gente pode vir aqui e copiar esse código. Eu vou rodar ele aqui para a gente ver. Deixa eu voltar. A gente pode copiar direto daqui. E aqui no Twitter, está aberto até o Twitter do Sibelius aqui. A gente pode inspecionar. Será que vai aparecer? Acho que não vai aparecer aqui. E a gente seleciona o root aqui, a raiz da aplicação. Qual é esse negócio aqui? Eu vou explicar como funciona. E ele vai gerar duas coisas para mim. O count, que ele vai dizer quantos elementos tem, quantos componentes React tem na página, quantos fibers tem. E um mapa, né? Que vai mapear dos estados de cada fiber para o fiber correspondente. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, em um botãozinho desse, inspecionar ele. Vamos procurar isso aqui. E a gente pode vir aqui e fazer map.get. Aquele negócio. A gente vai ter o fiber correspondente àquele botão. E você pode ir e voltar dentro da estrutura procurando o estado do componente que está acima. Então, você vê ali. Tem um forro do ar de ref. Ele tem um estado interno ali que é correspondente ao ref. Então, você vai subindo na hierarquia e vai vendo que tem vários estados. E que, inclusive, que o Twitter usa muito class-based components. É impressionante. Tá, e aí vamos voltar lá para a gente explicar como funciona. Então, aqui é uma busca em profundidade simples. Você começa na raiz e vai indo até o último feed e volta procurando os nós vizinhos. E eu vou explicar como funciona algumas partes disso para vocês entenderem como que eu cheguei a pegar o elemento. Cada fiber tem, por exemplo, um state node. O state node depende de que tipo de componente você está falando. Se for, por exemplo, um componente funcional ou outro tipo de componente, ele é nulo. Mas se for um componente baseado em classes, ele vai ser a instância da classe. Então, você consegue, às vezes, manipular a classe que está lá para poder mudar o comportamento dela. Se for um elemento do DOM, você vai ter o elemento do DOM correspondente. Por isso que eu consigo fazer o mapeamento e pegar exatamente o fiber que está lá para o componente aquele. Enfim. E é legal porque dá para implementar uma... É legal porque você aprende a implementar uma busca em profundidade. E isso vai muito repetido em vários pedaços do code front do React. É de lá que eu tirei o pedaço do code. É... E... Tá. Bem, aqui está um exemplo do que eu tirei um print para poder ver. Funciona. E próximo. Elementos no React são apenas dados. Bem, todo mundo que sabe um pouco de Lisp, quando vê sobre uma iconicidade, fica mais ou menos assim. E eu também fiquei assim quando aprendi Closure. E... É... Examinando como o React funciona, a gente percebe que você tem dois pacotes. Tem React, React DOM, React Native. E o React, ele só tem dados. Ele só implementa a interface que diz, tá, isso aqui é um elemento, isso aqui tem tipo tal, isso aqui tem esses props e etc. E mais nada. Ele basicamente é só uma casca vazia com informação dentro. e... Bem, isso aqui é mais ou menos como funciona o React Element. Esse React Element é o que o JSX renderiza lá quando você passa a tagzinha lá e ele vai passar o componente para a type, o key e os props, etc. Tipo, para essa estrutura aí. E isso me lembra alguma coisa, né? Eu olhando, isso me lembrava alguma coisa. E eu pensando, 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 até que eu cheguei à conclusão que era. Que era e como... E homoiconicidade. Eu não consigo falar isso ali. E assim como o Lisp, né? Você ter a estrutura representada, a própria estrutura das coisas representadas como dados, você consegue manipular ela. Usar as... No caso, por exemplo, usar componentes para manipular outros componentes. E um exemplo disso é que dá para fazer um switch case com o React. E é basicamente, você tem os componentes que manipulam outros componentes. E aí você pode observar que por baixo, case e default não precisam realizar nada. Que eles não precisam fazer nada, só o switch precisa fazer alguma coisa. E que a gente pode ter várias outras coisas. Validar, o default pode estar em qualquer lugar, né? Aí, e você pode também ter um comportamento parecido com o switch case do próprio JavaScript, né? Que o primeiro que bater ele, ele entrar, ou o conde do Lisp que funciona mais ou menos assim também. E aí você tem um piece buzz. Na frente a gente vai ver mais sobre isso. Eu não vou mostrar o código de como funciona ainda, porque tem mais um hack aí dentro desse negócio. A gente vai falar disso na frente. Tá. O React é um framework de concorrência. Todo mundo já ouviu falar sobre o concurrent mode, sobre como o novo algoritmo do React é feito para suportar, pausar a execução. E aí entra aquele monte de, sobre continuations, sobre fibers em si, né? Sobre effect system. Mas eu queria meio que pegar isso e realmente pensar no React como um framework de concorrência, né? E pensar em fazer CP1 bound, né? CP1 bound em JavaScript, sem webwork. Por quê? Porque o que eu quero é interessante, mas tem uns problemas. Você esbarra no meio do caminho. JavaScript é single thread. Você não pode bloquear a thread principal, senão o browser te quebra e te para no meio do caminho. E se você quer uma interface que responda ao usuário, você não pode passar 16.000 segundos. Na verdade, você não pode passar menos que isso, porque você ainda quer executar outras coisas, se você não quer perder feitos. E como encodar isso em alguma coisa é que é o desafio. E para começar, a gente vai falar um pouco sobre primitiva de concorrência. A gente, a nível dos sistemas operacionais, a gente vai ter multitarefas, processos e threads. Aqui no caso de JavaScript, a gente não vai ter acesso a nada disso. A gente pode ter canais e trocas de mensagem, mas canais e trocas de mensagem dependem de outras primitivas de concorrência para poder você implementar, o que não tem. Você pode ter corotinas, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Você pode ter features e promises, que é o caso do JavaScript. Mas o JavaScript só tem promises. E o set time é maior que o set interval, que a gente ainda pode usar, mas com um pouco de dificuldade. Então, vamos falar sobre corotinas. Corotinas, elas são primitivas de concorrência, que elas voluntariamente cedem o controle de execução para que outras corotinas possam executar. E aqui tem um exemplo do JavaScript, só aí mais ou menos isso. Você pode ter um look aí com um monte de trabalho sendo executado, um monte de coisa rodando. E quando você executa um pequeno passo, você pode devolver o controle e retornar assim que o scheduler que você tiver disponível, te devolver o controle para você continuar executando. Bem, se você já viu um exemplo de como o suspense é implementado, ou de como você usa o suspense, você pode ver que lançar uma exceção, lançar esse suspender, é basicamente um yield. Você tem ali a promise que vai fazer uma coisa concorrente, vai pegar o resultado e vai mandar para salvar o valor. E você diz, olha, me chame de novo quando essa promise resolver. Enquanto isso, você pode fazer o que você quiser. E aí, bem, para a interface para o usuário final, se você usar o relay, usar outra coisa, fica muito mais simples. O user list aqui é muito mais simples do que você tivesse, ter o use effect, ter um monte de coisa. E aí, as bibliotecas vão te abstrair isso, você não precisa tanto se preocupar com isso. Mas aqui, a gente quer usar para fazer a concorrência. E como que a gente faz isso? A gente, bem, a gente implementa a mesma coisa, só que ao invés de lançar uma promise que vai ser resolvida para um valor, a gente lança uma promise em vazia. E enquanto a gente não retornar um valor, o React vai continuar chamando, 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 chamando. E você pode aproveitar esse tempo para poder executar alguma coisa, um pedacinho de trabalho. E devolver o trabalho, devolver o controle de execução para o React. Eu usei classe nesse caso, porque eu queria fazer meio que um bloquinho, um módulo. Mas, enfim, você pode usar uma função, uma closure, para poder salvar o estado. Enfim, não tem muita diferença. Mas a ideia é essa. Você devolve, lança uma promise como se fosse uma exceção. E o React vai continuar te chamando enquanto você não retornar um valor ou lançar uma exceção de verdade. E, nesse caso, aqui eu estou usando o gerador. Vocês podem ver que é um gerador. E o gerador executa um pedaço de trabalho e a gente vai ver como ele funcionando na frente. Enquanto eu não terminar o gerador, eu fico executando ele. Aqui está o gerador, né? Então, eu quebro o que eu preciso fazer em unidade de trabalho menor. Então, eu tenho meio lá a ideia do yield, né? E tem um yield no meio. E a cada pedaço de execução, a cada momento, eu executo durante um tempo, que é esse timeout. Eu executo durante um tempo que tem que ser idealmente menor que 16 mil segundos. E verifico se eu achei a senha que eu preciso quebrar no meio daquele tempo. E, à medida que eu vou fazendo isso, eu retorno de volta, eu controle de volta para o React. E, no final, eu só meio que crio o net, eu passo lá no suspense e ele executa para mim. E esse é o momento que a gente vê como funciona. Vamos testar. A gente tem um exemplo aqui que é esse hash. E a gente sabe que essa senha tem sete caracteres e é uma senha numérica. Eu limitei para alguns casos. Mas a gente sabe que vai ter 10 milhões de possibilidades. E a gente vai rodar essas 10 milhões de possibilidades para tentar quebrar agora. E ver como isso funciona. Deixa eu só... Será que eu consigo mover esse negócio aqui? Peraí que eu... O zoom está na frente aqui. Mas, enfim. A gente pode preencher aqui o hash, colocar o tamanho aqui e colocar o timeout por unidade de trabalho. Eu vou colocar 3 milissegundos, que é para não atrapalhar de jeito nenhum a renderização e a resposta da interface. E eu posso começar aqui. Vai demorar um pouco, alguns segundos. Eu posso usar aqui. A interface está totalmente responsível. Ele está atualizando o meu estado. Ele está funcionando aqui. Enquanto isso, ele está lá quebrando a senha. A gente vai esperar um pouco. Espero que ele não trave, porque eu não testei nesse computador. Mas ele deve funcionar. E é isso. Quebrou. Ele rodou 10 milhões de hashs em alguns segundos, em menos de um minuto. Funcionando todo o aparato de atualização de estado e de input. E a vantagem é que eu não só posso fazer isso com a corrente, mas eu consigo aproveitar todo o aparato de priorização do React. Porque o React prioriza trabalhos diferentes, lançados por coisas diferentes. Então, digitando o teclado, como isso eu tenho uma percepção muito maior de você estar respondendo agora, o React prioriza isso. Então, ele não vai parar de responder. Eu tenho lá meu input, eu posso continuar digitando, vai funcionar de boa. Eu posso atualizar outras coisas. Inclusive, eu consigo fazer alguns hacks para ter outros tipos de prioridades em outros tipos de atualização. E, bem, para isso é isso. Para esse caso é isso. Vamos lá, vamos para o próximo. Que é jQuery React. Bem, eu já encontrei muita aplicação com jQuery, muita aplicação com React. E quando eu encontrei as duas, eu tive um problema, que era esse aqui. Às vezes tem aquele plugin, ou tem aquela aplicação que já usava jQuery, e você precisa juntar as duas coisas para funcionar juntos. E a única forma que as pessoas lembram de fazer é usar o velho jeito idiomático de fazer no jQuery, que é usar a classe. Às vezes você tem um monte de problema, né? Se você tiver mais de um elemento, pode ser complicado, você não tem muito controle. Se você usar um ID, aí é ferro tudo, né? Porque se você tiver mais de um elemento, mais de um componente, você não sabe exatamente como vai funcionar. Enfim, e é feio. Não é só, não é só, não sai problemático, como é feio se fazer. E a forma como eu, a minha sugestão, né? A forma, entendendo mais ou menos como funciona os internos do React, é usar o ref, né? Você pode ver que tem um ref aqui. Inclusive, refs são baseados, os refs do React são baseados nos refs do Campbell, por isso que tem um current. E você pode ter esse objeto aí, que a gente não sabe como funciona, a gente vai ver na trem, que é um ref e que ele tem um jQuery dentro dele. E a forma como ele funciona é que é usando um ref, que tem um objeto que implementa um ref. Então, primeiro a gente tem que entender como funciona o primeiro ref. O use ref, ele mantém a mesma instância de um objeto que eu tenho. E essa instância, ela é permanente, né? Ela meio que fica dentro do current lá, e eu posso alterar ele, é estado mutável. Só que ele vai se manter por outras renderizações no futuro, e ele não vai gerar outras atualizações. E aí eu posso usar o getter e o setter para poder capturar o comportamento do ref e ter uma instância do jQuery que pode ser stateful, se o jQuery resolver ser stateful. E eu não tenho um problema do tipo usar um useEffect ou alguma coisa e ter que, ah, pera, mas alterou, e agora eu tenho que usar uma dependência no useEffect para poder pegar a atualização. Funciona em todos os casos. Existem outrasções para fazer isso, eu queria realmente que ele funcione só com o ref, e o ref era o ref que eu passava para o elemento, e o ref que eu chamava como jQuery, mas não deu muito certo, porque eu tentei usar proxy, e aí não funcionou muito bem. Mas é isso, funciona desse jeito, dá para usar também como um social use state, retornar separado. Mas aí você perde o estado do jQuery se ele for stateful. E o próximo são componentes opacos. Componentes opacos, a ideia é... Coisas que eu... Componentes que eu não sei como funcionam por dentro, mesmo que eu renderize eles. E enquanto eu estava procurando memes para poder adicionar nos slides, eu achei esse, e ele menciona o dicionário, e eu, como todo programador Clover, que faz alguns slides, eu tinha que adicionar uma definição de dicionário, e... Bem, opaco é, sem qualquer claridade, escuro, sombrio, por extensão, porque o primeiro passagem de luz não é transparente. Então, a ideia de um componente que não é transparente, que a gente não sabe como funciona, e mesmo que a gente inspecione ele, a gente não ia saber como funciona. E se você lembrar lá, nos últimos slides, o switch case, aquele switch case, o case e o default não tem nada dentro. Ele é só no... Ele não executa nada. Então, se eu rodar o case e o default em qualquer lugar, ele não vai renderizar nada. Não tem como inspecionar como o case e o default funciona sem inspecionar o switch, inspecionando o case e o default. Não tem como. E como funciona isso? Bem, primeiro, eu tenho que ter a mesma instância, eu tenho que ter a mesma instância de case e o default, a mesma identidade, e eu posso trazer toda a lógica de renderização para dentro do switch, manipulando os filhos que eu tenho dentro do... que são renderizados dentro do switch. Aqui, observe duas coisas, que a ordem onde os componentes estão renderizados importa, ele vai pegar o primeiro, e que o default pode estar em qualquer lugar, e a outra coisa é que qualquer coisa que você colocar a mais não vai ser renderizada. Além disso, é possível também eu validizar o contexto para validar se o case e o default estão sendo renderizados só dentro do switch, por exemplo, e lançar uma exceção ou um warning, ou não deixar mais nada ser renderizado dentro do switch, além de case e default. E é isso, é bem simples. E por último, closures e estado mutável. esse foi um que eu também já joguei no Twitter, no Twitter, que a ideia é, às vezes eu tenho uma função, que tem acesso a um estado, mas esse estado está no futuro, e a minha função ainda está no passado, por causa, porque você tem várias renderizações, e às vezes você tem o mesmo callback, que não foi atualizado. Nesse caso, o meu callback, eu posso só não querer atualizar ele mesmo, eu posso só querer que o meu componente, o meu botão, a minha interface, não sofra atualizações. E aí, só que eu preciso do estado, eu preciso em algum momento dizer, tá, aplique esse estado, e eu não tenho acesso a ele. E ao invés de usar o estado, eu posso usar o setState. O setState, ele pode receber uma função, e essa função sempre vai ter acesso ao estado. O que o setState faz? Ele vai adicionar o que tu passar para ele em uma filha de atualizações, e no momento que ele atualizar, ele vai pegar o estado atual. A vantagem é, eu não preciso executar toda a filha para pegar o estado. Se eu tiver processão no estado, eu vou pegar o último e continuar atualizando, mas eu vou pegar o estado exatamente do jeito que ele está naquele momento, que eu vou rodar esse valor, que eu vou rodar esse callback. O setState é estável, ou seja, ele é sempre a mesma função também. Então, eu não preciso me preocupar em atualizar o use callback. E se você lembra do primeiro slide, do primeiro hack, você retornando o mesmo estado, ele não vai gerar uma nova renderização. Então, você não precisa se preocupar com novas renderizações. E basicamente é isso. Obrigado, e se alguém tiver dúvidas... O Eduardo perguntou se você está usando usejQuery em produção. Ah, eu não usei usejQuery em produção porque, graças às dificuldades, eu saí do emprego que usava jQuery com React. Ano passado. Eu já vi pessoalmente código que tinha view.js e misturado com jQuery. Uma das coisas mais testes que eu já vi. Eu vou parar de atualizar para eu poder ler o chat se alguém quiser perguntar. E aí, se alguém quiser ver algum código, eu posso voltar a compartilhar para mostrar. View, React e jQuery igual a felicidade. Dá para rodar, dá para... Inclusive, uma coisa que dá para fazer, que eu queria fazer, mas eu achei que não ia ter tempo, era de rodar o view dentro do React. Rodar ele como... Pegar um componente, renderizar ele como componente. React. Mas aí, não ia dar tempo. E, aí, tipo, outra coisa, uma coisa, um fato interessante também, é que falou de WASME, falou de... E eu falei de WebWorkers. Uma das sugestões para o time do React foi de rodar as atualizações, rodar todo o algoritmo deles em WebWorkers. Só que aí, eles iam perder a vantagem de total acesso ao ambiente do window, para eventos e tudo mais. Eles iam ter que fazer tudo via troca de mensagens e aumentar muito mais a complexidade do framework. Eu acho que a gente volta naquele ponto que é... Toda grande ideia um dia foi considerada uma grande gambiara. Exato. Acho que é isso, então. Muitíssimo. Obrigada, Renata. Deixa eu só mostrar rapidinho quais são as respostas atuais de gambiarras. Contem suas gambiarras, gente. No sliddle.com 337. Tem um relato aqui que é no lugar onde trabalhei, precisávamos debugar um problema no front-end de um sistema em Django. Mas por qualquer motivo não era possível editar o HTML da página. Mas o sistema em questão permitia adicionar translations de mensagens pelo admin do Django. Eis que um colega edita a translation do título da página, de title, de title, script, e coloca o... de title para script, e coloca o código de debug todo na translation do título da página. Essa é uma boa gambiara. É, realmente, o Sguido está bloqueando... Ele bloqueou. Não sei se tinha alguma coisa no meio, mas... Mas ele bloqueou. Bom, compartilha mais histórias, compartilha mais histórias querendo saber. Tchau, tchau.